Copos.com, presente com preço atacado, aqui é o seguinte, você vem, compra e paga o preço do lojista, é só vantagens e sem contar que tem as redes sociais para você acompanhar todos os dias, tem ofertas e muito mais para você conhecer, inclusive mesa aposta aqui, sempre uma mais linda do que a outra, né? Vamos falar de talher? Pode escolher o acabamento, são 24 talheres mais o suporte, ao total são 25 peças, R$ 129,90, pode escolher aí qual acabamento você prefere, mas tem que correr, não adianta vir daqui 10 dias, porque aqui a promoção é tão boa que acaba rápido e tem novidade toda semana, inclusive mais promoção em copos importados, vários modelos, esse aqui ó, tanto alto quanto baixo, R$ 49,90, a caixa vem com 6, é muito barato. Olha a variedade de jarras que você encontra aqui e abaixou de R$ 59,90, olha que linda essa, por R$ 39,90, abaixou ainda mais. Olha esse conjunto de panelas, gente, abaixou, é barato demais, vem com 4 peças, tampa em vidro, antiaderente de 499,90 por R$ 299,90, mas vem correndo que acaba rápido e você vai comprar o conjunto de panela, você não vai querer riscar a panela, né? Aqui tem uma infinidade de produtos para você no paredão, olha só, 4 peças em bambu por R$ 12,90. Ainda aqui no paredão, olha o que eu encontrei, olha essa caixa aqui com talheres, são 25 unidades, 24 talheres e um organizador de gaveta por R$ 34,90 é barato. Esse é o corredor de utilidade, sempre com item que vai facilitar a sua vida na cozinha, esburrifador, pode ser azeite, vinagre, olha que bonito, R$ 19,90 super prático, tem outros modelos também. Pote hermético para a cozinha, precisa, uma variedade enorme de produtos, olha só, a partir de R$ 16,90 hermético demais. Outra novidade na copse.com, taças boêmia, agora você pode comprar qualquer uma, avulsa, vou dar exemplo de preço, essa aqui vai tomar aquele belo vinho, 450 ml por R$ 19,90. Nesse calor vai muito bem a suqueira, olha que linda, por R$ 139,90, um copo baixo como esse, a caixa vem com duas unidades, R$ 36,90, olha a beleza, cristal e ecológico, R$ 36,90, os dois. Quer comprar um unitário? O alto R$ 12,90 e o baixo só R$ 9,90, um copo maravilhoso. Esse é o outro galpão, atravessou a rua, você já tá aqui, chegou novidades, quadros, pôsteres, olha a variedade de pôster que você encontra e ele é grande, vou pegar um para você ver, 50 por 70, por apenas R$ 29,90, vários temas. E no novo galpão tem almofadas, lençol, jogo de cama, tem toalhas, inclusive, e Bud Meier num super preço. E pra decorar a casa, olha só esse elefantinho, por apenas R$ 14,90 e esse aqui é fantástico, serve tanto pra você pendurar, decorar uma parede, como também descanso de panela, apenas R$ 19,90, escolhe aqui um mais lindo que o outro. Tudo isso na rua Costaba e Comenale, número 21, CD30 e meio da Raposo Tavares, de domingo a domingo. Vem pra cá, estacionamento na porta e siga nas redes sociais, que tem oferta nova toda semana e vem rápido, que acaba rápido aqui essa promoção, hein?